E aí galera, tudo beleza? Eu comemorei quando eu vi essa notícia e claro, eu precisava dividir isso com vocês. Filme de ninja, que saudade. Eu acho que só um percentual pequeno da população e o Tiago Braga não vão assistir esse filme. O Tiago Braga não gosta da caracterização, da roupagem dos ninjas, principalmente de estrelinha. Ele detesta, mas tudo bem. Eu fiquei muito feliz, principalmente em saber que teremos um filme do Shinobi. Um jogo da década de 80 que eu jogava muito no fliperama. Tinha no Mega Drive. Tinha Mega Drive e é muito da hora esse jogo. A temática é interessante. E o último grande filme de ninja que eu assisti foi o Ninja Assassino, que eu assisti no cinema. Classe, achei classe. O filme agora elevadíssimo mesmo. O protagonista mesmo japonês, trincadaço mesmo, dilacerado. Vários cortes e aqui parece que teremos. Tem que acertar. Tem que acertar. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Alguém tá perdendo muito dinheiro. Porque se você faz um John Wick ambientado numa época ninja... Não precisa de mais nada. Mais nada. Vou repetir, porque eu sei que tem muitos estúdios que vêm da linhagem geek. Um John Wick no tempo ninja. Executado por um ninja, tirando arma de fogo e colocando armas ninja. Aí você lembra de Tartaruga Ninja e o Escambal. Aí com Kung Fu absoluto. Se eu fosse americano, eu já teria quatro Oscars. Minimamente. Minimamente quatro Oscars. Pô, você imagina uma ambientação ali da época... Você pode colocar ali no Japão. Não tem problema nenhum. Não precisa ser americano. Pode ser no Japão que tem mais essa carga. Carga histórica e carga de artes marciais. Pode ser na China, né? Pô, alguém tá perdendo muito dinheiro porque é um... Todo mundo gosta de ninja, né? O ninja virou um folclore. Inclusive, a gente precisa conversar com o Thiago Braga. O Thiago Braga, ele vai vir no Linhagem Cast. Já falei com ele. A gente só precisa acertar a data. Porque eu também gosto... Ele tira a nossa visão infantil, né? Que não tinha nada. Mas a gente tá falando de entretenimento. Isso, de mentirinha. Eu gosto da mentirada. A mentirada, ela vende. Ela vale. Todo mundo. O ninja, ele virou um negócio do vocabulário brasileiro. O cara é mó ninja. Quem nunca falou isso? Isso aí. O cara é mó ninja. Ele fez ali um negócio... O ninja é meio que o Pelé no vocabulário, né? O cara é o Pelé. O cara, quando faz um negócio muito impressionante, ele era ninja. Então, o ninja, ele ocupa bem o imaginário aqui, principalmente dos brasileiros. Então, novamente, precisa fazer um filme legal porque alguém está perdendo... Algum estúdio está perdendo muito dinheiro. Vamos lá. American Ninja. Lembra, André? Mas é podre, né? Isso aí é podre, né? Eu odiava esse American Ninja. Cara... Isso aí é ruim, pô. Eu adorava American Ninja. Mas eu sabia que era podre. Mas eu adorava, cara. Eu adorava o American Ninja. Mas eu fui cometer um erro gravíssimo. Cabal. De assistir hoje. De assistir hoje. Galera, o filme, ele é muito ruim. Aquele lá do mestre é assim também. Se tu assiste hoje... Esse não. Esse não. Mas é aquele filme ruim que amamos. É. Filme ruim que amamos. Você tem um filme ruim que você ama. Eu tenho certeza disso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Shinobi. Sobre Musashi. Musashi. Nani? Faça o seguinte. Antes de continuar. Se inscreve aqui no canal. Dê o like. Ative seu sininho. Dê um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos. Estão disponíveis na loja da linhagem.com.br Quer anunciar seu livro? Seu curso? Seu produto? Aqui com a Linhagem Geek. Mande um e-mail para parceiros. Arroba linhagemgeek.com.br Aproveite. Quer adquirir o Manual da Lacração? O livro que conta toda a história da construção. Do nascimento da lacração. Até a aplicação e o sequestro de mais de 60 personagens que estão neste livro aqui. Aqui ó. O link tá na descrição. Manual da Lacração. E você? Que tá precisando de dinheiro. O que você tá fazendo pra aumentar a sua renda mensal? Responde pra si mesmo? Ou responde pra sua esposa ou pro seu marido que tá do seu lado assistindo o vídeo aqui da Linhagem Geek? O Tom Dimas, ele é patrocinador deste canal e desenvolveu vários métodos que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. O link que tá na descrição aqui é do WhatsApp dele. Chama ele no WhatsApp. Troca uma ideia com ele. E inúmeros inscritos da Linhagem Geek já estão ganhando dinheiro com os métodos do Tom Dimas. Se os métodos do Tom Dimas não fossem eficazes, ele não estaria há mais de um ano aqui com a Linhagem Geek. Então se você tá em dúvida, chama o Tom Dimas pra trocar uma ideia. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sega Universal anunciam o filme de Shinobi. Só o nome Shinobi. É incrível. Né? Já mexe com a gente aqui. A última coisa boa de ninja que a gente viu foi Naruto, né? Mas não é o ninja... Não é aquele ninja que a gente via, né? Não é o ninja... É... Mascarado. Que foi construído, né? Nesse... Imaginado. O estereótipo, né? Da caracterização. É um outro tipo de ninja. O que a gente tá falando aqui é do ninja ninja mesmo. Mascarado. É esse aí. Espada. Estrelinha. Tiago Braga. Estrelinha. Tiago Braga gosta do Yasuki também. É, o Tiago Braga adora uma estrelinha. Eu lembro do jogo do Shinobi, que tinha algumas fases que você ficava só na estrelinha. Jogando as estrelinhas nos bandidos. Mas a história é muito boa, tá? É tão fácil essa história. Presta atenção aqui, galera. A SEGA já teve sucesso nas telonas e agora está procurando expandir isso com o filme da sua franquia baseado em Shinobi. Esse filme da Universal será dirigido por Sam Hargrave. Sabe quem é o Sam Hargrave? Não. Sam Hargrave é o diretor de O Resgate, tá? Do Chris Hemsworth. Então, já tem aí um ponto, tá? Porque é um belíssimo filme. E Ken Kobayashi está escrevendo a história e a adaptação do roteiro do jogo de ação Sidescrolling, que estreou nos fliperamas em 1987. Então, temos um japonês envolvido. Já é outro ponto, né? É bom e o Resgate é bem dirigido. É. É bem dirigido e tem ótimas cenas de ação. Agora, uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo, e graças ao sucesso de Sonic e Mario, são adaptações de jogos de videogame. Porque precisa fazer direito, né? A gente sempre lembra das podreiras do Resident Evil e tal, agora o Mortal Kombat. Se você fizer a adaptação bem feita, você também vai ter lucro. E eu também gosto muito das histórias que ocasionaram os jogos. Que a gente viu aqui, o excelente Tetris. É. Que você, pô, se você faz a história de como foi feito Mario, como foi feito Street Fighter, o design dos personagens, a produção... Top Gear. Top Gear. Meu, você tem aí, você tem aí uns 10 anos de excelentes filmes. Então, tá se perdendo dinheiro aí também. Em como você fez o Pac-Man, o sucesso do jogo, ninguém ainda tá vendo muito esse lado. E aí, é claro, você pode pegar grandes títulos antigos e fazer uma animação como o Mario ali, uma animação da Pixar 3D legal. Como você tem, você tem aquele Swatch Cats, lembra? Irado. Você tem vários, você tem várias possibilidades. Battle Toads. Battle Toads. Você tem várias possibilidades em jogos de game. Alex Kidd, basta ter um pouquinho mais, não precisa ter tanto, porque você tem o jogo, né? Que já é o storytelling, já é tudo, já é o enquadramento, storyboard completo. Acho que falta um pouquinho só de atenção e revisitar alguns clássicos. Desde o primeiro jogo de Joy Musashi, a franquia gerou sequências, spin-offs, vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. E também há um novo jogo a caminho, como parte da iniciativa da SEGA de reviver sua biblioteca clássica de jogos. Algumas filmagens desse jogo até vazaram no início deste ano. Aqui estão algumas informações sobre os talentos que estão produzindo o próximo filme Shinobi. Eu tô tão feliz, cara. Esse aqui é o Shinobi, né? Esse aqui que é o Shinobi cheio, né? Nossa, cara, galera, eu tô muito feliz. Assim, feliz por ser o Shinobi, porque eu conheço a história, e por ser filme de ninja. Cara, como a gente tá precisando de um filme desse? Abre aspas. Mark Platt e Adam Siegel produzirão o filme através de Mark Platt Productions, junto com Dimitri M. Johnson pela Story Kitchen e Toru Nakahara pela SEGA. Mike Goldberg será o produtor executivo ao lado de Timothy Stevenson, que está coproduzindo. Como você provavelmente sabe, a Universal também é responsável pelas recentes adaptações para o cinema de Super Mario Bros. e Five Nights at Freddy's. Além de Shinobi e do Sonic 3, o filme de Streets of Rage também foi anunciado. Que isso. Sério, eu não lembrava disso aqui, hein? E a trilha sonora da B. Pô, aquela trilha sonora. O Shinobi também tem uma trilha sonora absurda. Tem. Cara, esses... Então é só copiar tudo, copia tudo. Chama o Hans Zimmer e fala assim, ó... Chama o Hans Zimmer. Chama o Hans Zimmer e fala, é isso aqui, tá, Hans Zimmer? É nessa aqui, não precisa inventar muito, não. Tá, fica na boa. Pô, meu, você tem muita possibilidade de fazer excelentes produtos. E você tem a tecnologia hoje. É um pouquinho só de vontade de querer fazer uma... Street of Rage é incrível, hein? É com o Terry Bogart, não é, não? Não. Não é? Qual que é o com o Terry? O Axel. O Terry é o Fatal Swing. É, é o Axel, é isso mesmo. É o Axel. É o Axel. Agora, galera, olha só. Inclusive, o Terry Bogart tá no Street Fighter VI. É, tá? E tá bem lá. Tá bem legal o personagem. Ó, olha só como a história é simples e é uma história muito boa, tá? E com certeza vai ser chamada de Kianon, sabe por quê? Olha só. No jogo original, Musashi é chamado para enfrentar uma organização criminosa chamada Zid, que sequestrou crianças do seu clã ninja. A missão de Musashi é resgatar as crianças e destruir Zid enfrentando uma série de inimigos poderosos ao longo do caminho. Se vocês não lembram, no jogo, né? Você ia andando em 2D e aí tinha umas criancinhas no meio do chão, né? E você jogava as estrelinhas, tinha espadinha e aí você tocava na criança e você ia resgatando. Você tinha um limite, você tinha um número X de crianças que você resgatava em cada fase. Era bem legal isso, né? A minha imagem do Shinobi, eu não joguei muito, né, Shinobi, mas eu joguei alguma ramificação que era já um ninja branco, um ninja de branco que andava a cavalo. É, é, tem várias evoluções. É, então eu não sou o especialista, mas só desse aí do ninja andando a cavalo é um zorro bem feito. É. É, é um zorro bem feito com uma pitada de John Wick, aí o resgate, aí você já tem uma bela salada, hein? Pô, eu fiquei animado principalmente pro Street of Rage. O Street of Rage, a possibilidade, o Street of Rage é um pouco mais difícil, né? Porque os jogos que você... Igual o Turtles in Time, era só você fazer um filme da Tataruga Ninja com a história do Turtles in Time, que é o jogo mais famoso da Tataruga Ninja. Isso aí seria fantástico. Seria mesmo. Com os vilões ali, com os chefões dos bichos e o destruidor, né? Mas é... O Shinobi 3. O 3? É, o Shinobi 3, ele já dispara bomba. É, foi esse aí que eu... É, ele já assalta, já tem umas magia. Já tem magia, já. Já tem magia. Ele passa por uma evolução, o ninja. Tem até uma informação aqui, ó. Conforme a franquia evoluiu, as tramas dos jogos subsequentes ampliaram a história de Musashi e seu confronto com as forças do mal. Muitas vezes envolvendo outros ninjas corrompidos, assassinos e até elementos sobrenaturais. A série é conhecida por sua ação intensa no estilo hack and slash e por misturar elementos de espionagem, ninja com narrativa de vingança e justiça. Tem tudo pra ser um grande filme, hein? Tem tudo pra ser um grande filme pra nerdolada que tá esperando o filme de ninja sequestrar a criança, que é o que o Lacrola fala que não existe, né? Já vai ser o filme que é anon, mas estaremos aqui para acompanhar. Já tô na expectativa. Só tem que falar a data. Quando tiver a data, provavelmente vem pra 2026. Eu tô muito ansioso, muito ansioso. Eu preciso de um filme bom de ninja. Exatamente. Então, galera, coloquem aí nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo cê, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.